Bom dia mãe Bom dia filho Boa tarde, flor da tarde Estou aqui fazendo uma coisa que eu amo Que é ler E eu estou preparando a aula de amanhã Porque eu vou começar Falando desse livro que eu amo Que é o Yoga Sutra de Patanji Eu sei que é tradução em espanhol Mas tem em português E eu estou pegando os sutras também Para apresentar vocês nas aulas Para as pessoas que têm dúvidas Sobre o que é Yoga Que muita gente fala Para fazer Yoga tem que ter flexibilidade Flexibilidade Ou não tenho paciência para fazer Yoga Ou sou muito ansiosa para fazer Yoga Ou então várias coisas Que a gente acha que precisa ter Para fazer Yoga e não é Já ouvi muita gente me falar também Ah, eu não tenho corpo para fazer Yoga Gente, o corpo do Yoga é o corpo que você tem Enfim, então esse livro fala muito sobre Fala muito não Fala dos princípios do Yoga Do que realmente é o Yoga Vim também aqui, gente Dar um recado que hoje Às 9 da noite aqui do Brasil Vai ter funk orquestra no Showin Que é uma plataforma de show online Que os artistas estão utilizando muito aqui Vale muito a pena assistir Eu vou assistir E é o funk orquestra, gente É o funk com orquestra É a coisa mais maravilhosa do mundo Dá um oi para as pessoas Oi, gente Dá oi Não é a bundinha não, mãe É oi Oi, mãe Filho Tá nem aí Desculpe lá, gente Mas meu Instagram hoje são gatos Aqui, meu filho É o rabinho É o rabinho do neném Você tá em cima dos livros da mamãe, meu filho Tá? Você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube Se inscreve lá Porque a live amanhã Às 9 da noite em Portugal 9, 8, 7, 6, 5 horas no Brasil Será transmitida pelo YouTube Então aproveita e se inscreve lá Já ativa a notificação Que você será avisado quando a aula começar Gente, fiz um quiz errado aqui Eu ia botar para responder sim ou não, né? Acabei fazendo o quiz Que uma estava certa, que estava errada Apaguei tudo Vou fazer tudo de novo Hoje é dia de funk, bebê Vai, vai, vai... Vai, 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 vai... Olha a minha vontade que eu tenho O que? Meu Deus do céu A vontade que eu tenho de perder O que que foi? De pegar todo meu dinheiro e sumir Sumir E por que que você não faz isso? Porque eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro